Era tão esquerdista, mas tão esquerdista, que mesmo Getúlio só o aceitou como vice por uma imposição de Ademar de Barros. Quatro anos após eleito, iniciaria o governo com o ministério mais à direita desde Campos Salles. O que fez o guerrilheiro Café Filho, de trajetória tão coerente, mudar assim? O avô tinha um pequeno engenho em Ceará Mirim, mas João Fernandes Pai, o herdeiro, não conseguia tirar rendimentos da terra. No final do século XIX, o açúcar valia pouco. Com tecnologia ultrapassada, mal dava para pagar pela mão de obra livre na lavoura e na moagem. É nesse cenário o nascimento de João Fernandes Campos Café Filho, em 1899. A família já mora em Natal, em casa muito modesta, vivendo do magro salário de café pai como fiscal municipal. O menino, contudo, tem uma infância tranquila e completa o curso secundário. Adolescente, sonha ser advogado. Decide se mudar para Recife aos 18 anos, revezando a rotina como comerciário com a faculdade de direito, que não concluiria. De volta a Natal, se torna Rábula, advogado sem diploma, jornalista e goleiro do Alecrim, clube de futebol de que participara da fundação. Conhece Jandira Fernandes de Oliveira, de boa família, a quem logo pede em casamento. Convite aceito para a vida toda. Teriam apenas um filho. Em 1921, convencido da culpa dos ricos pelos sofrimentos dos pobres, participa da recepção em Natal, Anilo Peçanha, como candidato da chamada Reação Republicana, movimento que reúne ceabristas, borjistas, militares e descontentes contra as chamadas oligarquias. Na história do Brasil, oligarquia quer dizer outro grupo no poder que não o seu. João Café Filho se solidariza e sai em defesa de pescadores, funcionários públicos e outros trabalhadores, representando grevistas e revoltados em geral. Concorre a uma vaga na Câmara de Natal em 1923, não eleito. Noutra tentativa, cinco anos depois, teria conseguido os votos para obter a cadeira. Mas, por seu histórico de militância radical e oposição a quem detinha o poder, sua eleição não teria sido reconhecida. Em uma década de militância, consolida posições de esquerda. Entusiasmado com a passagem da coluna Prestes pelo Nordeste, declara apoio público ao movimento e, usando outro nome como disfarce, refugiado em Campo Formoso, na Bahia, tenta se juntar ao grupo, sem sucesso. Antes do golpe de 1930, que favoreceria seus preferidos na política, após rápida passagem pelo rio, cai nas graças de João Pessoa, então governador da Paraíba e candidato a vice na chapa de Getúlio Vargas. No novo regime, seu nome é cogitado para interventor do Rio Grande do Norte, mas acaba por apoiar Irineu Joffili, que o faz chefe de polícia do Estado. Se chegou a ter simpatias francamente comunistas, acabará tendo que prender alguns deles, bastante ativos em Natal nessa época. Até 1935, alterna períodos na chefia de polícia com um cargo no Ministério do Trabalho, no Rio. Obtém mandato como deputado federal a partir daquele ano, tido como aliado pelo regime, inimigo das forças conservadoras potiguares. Forma num grupo parlamentar de 19 deputados pró-liberdades populares, a posição mais à esquerda na Câmara, porém Café Filho se declarava contra o marxismo-leninismo. Logo ocorre a intentona comunista, que seu grupo se insurge contra a repressão comandada pelo governo aos efetivos e supostos partícipes de tal quartelada. Em 1937, alguns deputados de esquerda são presos. Para evitar o mesmo destino, pouco antes do alto golpe do Estado Novo, Café Filho pede asilo na Embaixada da Argentina e parte para Buenos Aires. Chegaria a residir também em Córdoba, mas sete meses depois está de volta ao Rio para trabalhar como dirigente de uma empresa privada. Ficasse quieto e a polícia não o importunaria. Com a perspectiva de retorno à democracia, em 1945, vai a Natal e tenta fundar um partido próprio. Mas a agremiação não reúne as condições legais mínimas para concorrer às eleições para a constituinte. Une-se então a Adhemar de Barros, na fundação do Partido Republicano Progressista, PRP, PSP, a partir do ano seguinte, formalizado numa reunião na Casa de Café Filho, no Rio. Adhemar tinha fama de populista, assumida, também de corrupto e nenhuma ideologia. Queria aliados e sua eleição para governador de São Paulo, em 1947, contaria com o apoio do Partido Comunista. Café Filho, deputado federal pelo PSP, seria crítico à cassação dos mandatos dos comunistas na Câmara e assumiria posições muito semelhantes, chegando a ser autor de uma emenda que tirava a Deus do preâmbulo da Constituição de 1946, declarando-se agnóstico. Em 1950, é fechado o acordo pelo qual Adhemar apoia a candidatura de Getúlio a presidente em troca do apoio do Caldílio Gaúcho a Adhemar nas eleições seguintes e da indicação do vice na chapa. Getúlio Vargas fez de tudo para convencer o novo aliado, essencial para sua vitória, a propor outro nome que não café. A votação para vice era separada, mas carregar o potiguar consigo custava a Getúlio críticas da Igreja Católica e mesmo da parcela não comunista de seu partido, o PTB. Teve de engolir, mas presidente e vice nunca seriam amigos. No ano em que tomou posse como vice, Café Filho resolveu passear por três meses pela Europa e Oriente Médio. Diz ele, na autobiografia, que foi estatista e nacionalista e voltou conservador e liberal em economia pelo que viu na Europa. Tal transformação bem-fazeja lhe deu a oportunidade de se fazer simpático à oposição a Getúlio, então toda situada à direita. Presidentes eventualmente morrem, renunciam, são depostos ou uma combinação das três coisas, como acabaria acontecendo. Ser amigo querido e estar ideologicamente alinhado com Carlos Lacerda e Juarez Tavra, numa hora dessas, poderia vir a calhar. Veio, herdando do titular jazido 17 meses e alguns dias de mandato como presidente constitucional, Café Filho anuncia ao país um governo de conciliação, de amplo espectro, excluídos os getulistas. A primeira formação tem Eugênio Godin como ministro da Fazenda e Juarez Tavra como braço direito. De destaque ainda, Lucas Lopes, indicação ortodoxa de JK. Foi uma guinada radical na tradição estatista, xenófoba e fiscalmente irresponsável vigente até o dia anterior. Guinada que Dutra, também no início, ensaiou dar em 1946, mas acabou longe. A formação de direita clássica não resistiria por muito tempo, minada tanto pela grita dos beneficiados com o status quo ante, quanto pela necessidade de eleger o sucessor. Em abril de 1955, Café Filho faz um acordo com o arco inimigo de Ademar, Jânio Quadros, que indica três ministros, incluindo o da Fazenda. E a orientação do governo muda. Tudo para eleger Juarez Tavra presidente. Não dá certo. Juscelino vence, com o temível João Goulart, herdeiro de Getúlio como vice. Dias depois, Café Filho adoenta-se. Carlos Luz, presidente da Câmara, assume e é logo deposto por supostamente planejar um golpe para impedir a posse de JK Jango. Café Filho melhora, pede para voltar e é impedido, sob a mesma alegação que depuseram à luz, suposta, pois ele declarou antes e declararia depois, que entregaria o governo em janeiro de 1956 a quem tivesse sido eleito, gostasse ou não de um sujeito. Ademais, nada se comprovou quanto à sua honra ou lisura. Abreviada sua presidência, Café Filho recolhe-se à iniciativa privada. Em 1961, Carlos Lacerda lhe arruma uma vaga no Tribunal de Contas da Guanabara, em que se aposentaria em 1969. Se teve uma trajetória política agitada, digamos assim, isso era normal em seu tempo. Lacerda mesmo tinha sido comunista na juventude. Como presidente, esteve acima da média do período. João Fernandes Campos Café Filho morreu em 1970. O único potiguar a chegar a chefe de Estado é um orgulho para os seus, para o Nordeste e sim para o Brasil, pois tudo que conquistou foi por seus próprios méritos. Legenda Adriana Zanotto